É o seguinte, é pensar quem é que tá mais feliz com isso. Quem que você acha que tá mais feliz com isso? Quem que você acha que tá dando risada de orelha a orelha? É Folha de São Paulo, é jornalistinha de esquerda? Dane-se, esses caras pra mim, eles são médios assim, no que incomoda. Você acha que quem tá rindo é o PT, né, que tá esse lixo, um partido que vai quebrar? O Lula de dentro da cadeia vai rir do que esse vagabundo que tá preso? Sabe quem é que tá rindo mais disso? Um, a esquerda serandeira, a esquerda da lacração, sabe? Ah não, do Politicamente Coeto, essa esquerda tá rindo pra caramba de toda a gente. E dois, e esse pra mim é o pior, a esquerda PDT, a esquerda Ciro Gomes. Esse cara tá rindo de orelha a orelha, porque tem uma coisa que a gente talvez não esteja prestando atenção, que é o seguinte, qualquer enfraquecimento no governo, principalmente nos primeiros 100 dias, ele atrapalha demais o andamento do país. E eu vou dizer por quê. Isso vai atrapalhar a votação da reforma da Previdência. Bem, acho que vocês viram essa cena... Como é que a gente chamaria isso? Patético? Isso é uma cena... Isso é que é a chamada cena patética? Talvez. Sinceramente, esses garotos do MBL, eles me parecem com dificuldade, com dificuldade mental mesmo, sabe? Porque eles são muito jovens e eles se acham sabichões porque leram porcarias, leram mises. Eles ficaram tão preocupados em sair pela rua, chamando garotos como eles, de burros porque eram de esquerda, que eles acabaram perdendo esse tempo todo e também não estudaram, e ficaram também burrinhos. Eu não quero, de maneira nenhuma, ofender esse garoto aí, esse mamãe, que agora acho que é mamãe chorei, né? Mas o que ele não entende é que ele não consegue entender umas coisas simples, simples. Mas a formação dele não permite ele entender isso. Ele acha que um Ciro Gomes está rindo, está rindo do Flávio Bolsonaro. Ele acha que o Ciro Gomes é da minha geração. Ele tem um 61 para 62, ele deve ter 60 para 61. Eu tenho uma série de divergências com o Ciro Gomes, uma série, né? Inclusive o nacionalismo dele é uma coisa que eu tenho o pé atrás, uma série de coisas. Mas ele tem um passado e uma formação como político. Ele parou de fazer política para estudar. Para ir para os Estados Unidos para estudar. Então esse tipo de gente não é quem esse mamãe chorei está falando. Que está rindo por conta da desgraça do Bolsonaro. Primeiro, pessoas como Ciro Gomes e como eu, nós conhecemos o Bolsonaro há 30 anos. Essa garotada aí do MBL finge que não sabe quem é o Bolsonaro. E nós conhecemos o Lula há 30 anos também. Vejam, gente. Se você pegar os meus artigos, desde 91 a 92, você começa a ver as críticas ao Lula e ao PT, as críticas ao Lula e ao PT. Mas as pessoas não querem ver isso daí. Elas preferem achar que todo mundo na esquerda apoia o que o PT fez. Mas não é só crítica em relação à corrupção. Eu tenho críticas ao PT de antes do PT aparecer como corrupto. Eu tenho críticas ao PT desde o tempo que eu percebi que não havia democracia interna no PT. que as coisas se decidiam mesmo pela cúpula. E se anulava o que as bases decidiam. Essa garotada não viu o Hélio Bicute sair do PT. Eles não viram o Plínio sair do PT. Eles não viram o VEFOR presidente sair do PT. Eles não sabem nem quem são essas pessoas. E eles acham que o Ciro Gomes está rindo disso. Nós não estamos rindo dessa situação do Flávio Bolsonaro. O problema é que nós sabíamos disso antes. Do mesmo jeito que a gente sabia que uma parte grande da esquerda estava indo por um buraco, a gente sabia que esta parte da direita que não tinha chance de eleição já tinha ido para o buraco. O Bolsonaro é malufista. Quando houve o acordo maluf Haddad em São Paulo, uma pessoa como a Erundina não quis mais ser vice do Haddad. Isso não vale nada. Ela sabia que ela ia voltar para a prefeitura. Ela sabia que o Haddad tinha chance de ganhar. E ela não quis. Isso não vale nada. Para a direita, para esses garotos, não vale nada porque eles nem sabem quem é Erundina. Para eles, as pessoas que passaram de 40, 50 anos eles chamam de velho. Eles não entendem o que é ser velho. Eles vão ficar velhos e se não estudarem, vão ficar velhos com arcomidos. Mas a gente ficou velho estudando. A Erundina ficou velha? Sim, ela é uma velha. Ela é uma senhora velha? Ela é. Ela tem orgulho disso. Ela tem orgulho de ter envelhecido. Ela tem orgulho de falar assim, maluf, não. Eu também tenho um monte de discordância com o PSOL. Acho o socialismo do PSOL atrasado. Acho as coisas que... As idolatrias do PSOL em relação a ditaduras. Acho atrasado isso aí. Não tenho... Não compactuo com nada disso. Mas do mesmo jeito que eu não compactuo com isso, eu vejo um grande valor de uma pessoa a ficar contra o Lula e falar assim, não vou. Ficar contra o Lula naquela época, eu não vou ser vice do Haddad. Está rompido. Não quero mais. Sabe? Isso não tem valor nenhum, né? Eles acham que essas pessoas, uma Erundina, um Giannase, um Ivan Valente, um Ciro, um Plínio que já faleceu, o Hélio Biculto que já faleceu, um Vefor, um Paulo Freire, um Florestan Fernandes, eles acham que essa gente está rindo ou se estivesse vivo estaria rindo. Não, gente. A gente está, é preocupadíssimo, preocupadíssimo com o fato de a gente saber que essa desgraça ia acontecer porque o Bolsonaro vem do malufismo e ela estar acontecendo. e acontecendo 17 dias, não é um mês, não é... Sabe? Isso desestabiliza tudo. Agora, veja só a preocupação desse garoto. Como ele não tem preocupação humana, ele não sabe... ele está preocupado com a reforma da Previdência. Ele não está preocupado com a decepção popular. Ele não está preocupado com o emprego. Ele não está preocupado com as agruras da vida da população. Ele está preocupado com a reforma da Previdência. Ele não entendeu ainda que reforma da Previdência e corrupção da família Bolsonaro é uma coisa só. garoto, entenda, a direita é a direita. Essa parte da direita que quer a reforma, ela está querendo tirar direitos trabalhistas. Ela acredita num neoliberalismo babaca de gente que não estudou. Se você quer ser neoliberal, leia o Nozick. Leia os autores que são centro da doutrina. Não vai ler um Mises. Porque senão você vai ficar na direita burro, igual aquela molecada que você ia na rua criticar na esquerda. E você já está ficando velho, entendeu? Daqui a pouco você também está um velho que não estuda. Então, primeira coisa, reforma da Previdência não resolve o problema no Brasil, meu amigo. Não resolve. Pode resolver a curto praga aumentar o emprego, mas aumenta um emprego que é o emprego sem carteira. porque a reforma da Previdência vem junto com um pacote de reforma trabalhista. Não é isso que vai resolver. O Brasil precisa de reformas estruturais que são muito mais amplas que esse tipo de reforma. Então, é isso que você tinha que estudar, menino. Era isso. E olha, eu estou falando isso pra você porque eu acho que você, ao ficar decepcionado com o Bolsonaro, começou a pensar seriamente e vai largar essa molecada do MBL que não quer estudar. Talvez seja essa a sua chance. Mas você pode também tomar a atitude que eles tomam, né, esse molecado do MBL. Ah, vovô doidão, não sei o que tem. Porque a gente que não quer ver o Brasil avançar, então xinga o outro e tudo bem. você, aí, do mamãe falei que agora vira mamãe chorei dessa maneira, esquece o Lavo de Carvalho, chuta o Lavo de Carvalho que é um débil mental, pô. É um débil mental. Quer ser, quer debater com o social-democrático, começa a ler neoliberalismo na fonte. Leia o Adam Smith, estuda em escola, entra numa escola, estuda em escola. O Ciro foi fazer cursos no exterior. Não fica ridicularizando os outros. Você quer ridicularizar os burros, tudo bem. Mas eleva o debate. Eu tô pedindo pros jovens que são de direita estudarem e elevarem o debate. Senão, meu amigo, senão sempre vai ser o quê? Sempre vai ser um inergúmero do Olavo de Carvalho batendo boca com petista que idolatra Fidel Castro. Sabe, esse tipo de coisa que não dá mais? Eu acho que você tá me entendendo. Se a gente conseguir melhorar o nosso nível de preconceito em relação às pessoas, nós vamos conseguir elevar o debate. porque tem gente que não quer elevar o debate. Você não vai querer que uma Damares queira elevar o debate. Você não vai querer que um ministro da educação que tá perseguindo o Paulo Freire ou preocupado em militarizar a escola vai querer elevar o debate. muito menos essa catraiada de Olavete que acha que fumando o cara vai curar Alzheimer. Essa gente não vai querer elevar o debate. O garotado do MBL que vai atrás desse tipo de coisa não vai elevar o debate. Mas se você tá preocupado realmente com política em elevar o debate, se você tá preocupado realmente que um Ciro Gomes poderia tá rindo de um Flávio Bolsonaro, mas ele não tá rindo, você acertou pelo menos no alvo. O Ciro Gomes quer realmente estudar o Brasil e quer elevar o debate. É como eu disse nas eleições passadas. Havia dois candidatos com condição de pôr um debate esquerda e direita que daria pra gente crescer e se politizar que é o Alckmin e o Ciro. O resto não dava. Não dava. Mas nós começamos a colocar tudo no mesmo saco. As pessoas que estudam começam a ficar igual as pessoas que não estudam. E essa juventude de direita começa a encontrar facilidade porque tem muito jovem de esquerda que é burro mesmo. Aí eles acham que também não precisa estudar. E continuam. Quando o vento tá com 25, 26, 30 anos acabou a juventude. Acabou e não estudou. A gente estudou 40 anos, bicho. Você pode falar estudaram 40 anos e não aprenderam nada. Estudamos 40 anos aprendemos um monte de coisa e assim mesmo erramos. Imagina se não tivéssemos estudado. Agora, eu não cometi o erro do PT. Isso eu garanto pra você. Muito menos o Ciro que saiu do governo. Saiu e avisou. Mas não é. A gente não vive de eleição. Nem o Ciro vive de eleição. Entendeu? Talvez o irmão dele viva da política, mas ele não vive da política. Muito menos eu. Muito menos eu que sou professor. A gente quer ver um Brasil melhor. E eu não acho que um Brasil melhor é um Brasil sem neoliberalismo. Eu acho que um Brasil melhor é um Brasil onde o debate social-democracia, neoliberalismo e outras vertentes de organização da vida precisam estar postas, mas num nível melhor do que está sendo posto. Porque nós descemos ao nível da merda do Olavo de Carvalho. Nós descemos ao nível da idiotia. Nós descemos ao nível da jumentice que esse cara está impondo. Nós não éramos nunca pra ter um chanceler como esse daí. Esse Araújo falando que Trump é Deus, essas coisas bárbaras. Muito menos nós deveríamos estar preocupados em derrubar governo da Venezuela. Brasil tinha que se oferecer como mediador e não como um arauto da CIA. Se você pensar no que eu estou falando, mesmo que você queira de direito, se você pensar no que eu estou falando sem preconceito, você vai ver que alguma razão eu tenho. Pelo menos nessa de querer levar o debate. Daqui a pouco eu volto, gente.